Aê, uma salva de palmas pra Regina que ela merece! Regina, Regina, sinta-se hoje a pessoa mais amada Tá aqui? Karen, Karen, Karen Ah, tô no cara aqui, Regina, obrigado Uma salva de palmas pra Karen que ela merece, pode ficar aqui, ó Aê, Karen, sinta-se hoje a pessoa mais amada neste mundo Porque você está recebendo uma loucura de amor, aê! Aê, agora eu quero ver todo mundo cantando parabéns pra Karen que ela merece, não merece, gente? Sim, sim! Aê! Hoje vai ser uma festa Hoje vai ser uma festa Só que pra você É o seu ar de verdade A nossa festa é jovem pra mim que já tem Infelicidade de amor no coração Que a sua vida seja sempre forte e emocional Bate, bate, bate É hora de cercar Agora estamos juntos, vamos lá! Parabéns! Parabéns! Aê, Karen, parabéns e um feliz aniversário Ouça agora uma música em sua homenagem Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha a cara Vou proteger-te de todo mal Não há razão, não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos unir para sempre Não há razão pra chorar Hoje, meu coração Você vai sempre estar O amor contigo vai seguir É isso aí, Karen Agora eu gostaria que você prestasse bem atenção Eu tenho uma mensagem que foi preparada pra você Com muito amor e carinho, tá bom? Amigo é alguém que te dá um pedacinho do chão Quando é de terra firme que você precisa Quando um pedaço do céu Se é o sonho que te faz falta Amiga é mais que mão estendida É mente aberta, coração pulsante Costas largas É aquela que dá e não espera o retorno Porque o ato de compartilhar já o satisfaz É quem já sentiu ou um dia vai sentir o mesmo que você na cara E aquele que tem o desejo de voar e subir Fica enfurecido ao enxergar o seu erro Embora saiba que a perfeição é a utopia É o sol que seca suas lágrimas É a polpa que adoça o seu sorriso É quem não tem egoísmo Amiga é aquela que toca sua ferida Vibra com suas vitórias Ou faz piadas para amenizar os problemas Amiga na verdade é quem te ama e ponto final É quem tentou e fez É quem sorri sem achar o motivo aparente Ao achar aquilo que você nem sabia que procurava É aquela que te ouve e fala com o olhar Tem palavras certas E o olhar expressa dor ou alegria É a lua, a estrela mais brilhante A luz que renova a cada instante Amiga é aquela que diz Eu te amo sem risco de ser mal interpretada Amiga é razão, um sonho, um sentimento Amiga é pra sempre Mesmo que o sempre não exista Feliz aniversário minha amiga Karina, de Regina Com muito amor e carinho E toda a galera Isso aí Karen, aproveite cada minuto deste dia Porque ele é todo seu Eu tenho mais uma música em sua homenagem, tá bom? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar alguém zé ou curtir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo que eu gosto de bonito É saber sonhar Cadê a Regina? Eu gostaria de chamar a Regina Ei Regina! Pra vir fazer a entrega do brinde Quer falar mais alguma coisa pra Karen? Tudo bom? Prazer, viu? Muito bom! Eu quero agradecer a todos vocês por carinho com a Karen Ela é muito especial Maravilhosa Não só pra mim Mas eu acredito que pra cada um que está aqui Tá? Então ela merece muito mais do que isso aqui Isso aqui é só um mimo Eu gostaria de poder fazer muito mais por você, Karen De verdade Cláudio O Kaique A Chiara Eu A gente te ama de verdade E me perdoa por às vezes falhar com você Que eu falho pra caramba, gente A cada chupada que vocês nem sabem Adoro Mas isso serve como aprendizado pra mim E eu só tenho a agradecer a você por existir nas nossas vidas, viu? Obrigado, gente! Obrigado! Uuuuh! Eu gostaria de saber se mais alguém quer vir falar alguma coisa pra Karen Olha, Zé Vem mais, vem mais, vem mais Seus pais gostam aqui Que a vida é primal, parceiro Bate outra vez Esperança no meu coração Karen Cerruti Deixa eu falar uma coisa pra você, Sotop Faz pouco tempo que nós nos conhecemos Faz aí mais ou menos Em torno dos dois, três anos Oficialmente eu acho que quatro anos Sei lá, enfim A gente nos conhece por esse longo tempo de vida É que aí ainda conta aquela parte da pastelaria, enfim Mas eu quero dizer pra você que você é uma pessoa muito especial Uma pessoa assim que, cara É 100% com todo mundo E eu tenho certeza aqui que todo mundo gostaria que Tá dando uma homenagem pra você Falando pra você exatamente uma coisa Nós te amamos muito E parabéns por ser essa pessoa maravilhosa Temos muito orgulho de ser seu amigo Pode ter certeza, viu? Valeu Mais uma salva de palmas bem forte pra Karen Legal, show de bola Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro O seu coração é uma cara Mas eu quero falar uma coisa pra Karen Tá todo mundo com vergonha É uma forma de dizer eu te amo, tá certo As vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída Karen, Karen, esta foi a forma que a Regine e toda a galera encontrou Para demonstrar o quanto você é importante na vida dela e de todos, viu? Receba também esta homenagem da equipe Show de Emoções E pra encerrar mais uma salva de palmas bem forte pra Karen Que ela merece! Parabéns, viu? Felicidades, Karen Estamos aqui torcendo por vocês, viu? Eu amava como amava qualquer controle De qualquer fechera Ficava Eu amava como amava É isso aí, Karen Receba esta homenagem da equipe Show de Emoções Mais alguém quer vir falar alguma coisa? Então pra encerrar uma salva de palmas pra Karen Que ela merece! Parabéns, viu, Karen? Felicidades a você, viu? Discurso! 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 Não, não, não Não, não Não, não Eu amava como amava no pescadinho Não se encanta mais com a rede que com mais Eu amava como jamais poderia se superar Como te contar Não esqueci de assistir Vamos lá Vamos lá